Privilize on Pinetech Channel Olá, eu sou o Goku e não conheci o outro mundo por querer. No episódio anterior, colocamos a nossa plaquinha Wi-Fi no nosso notebook Dell e fizemos um teste. Para surpresa de ninguém, a qualidade e velocidade da conexão ficou uma verdadeira bosta. E agora você fica com a conclusão dessa história. Nossa, pessoal, ficou tão lento, hein? Ficou tão pior do que a outra. Interessante. E eu vou para outro lugar da minha casa que tem um AP melhor e a gente vai ver se o AP é realmente o culpado aqui do nosso Wi-Fi estar lento, né? Beleza, pessoal. Estou conectado aqui no outro AP, tá? Nossa, ele está dando aqui 2.4 GHz. Deixa eu tentar aqui forçar. Pronto, ó. Conexão aqui está em 5 GHz, 40 MHz, né? Tem o dobro de largura de banda e está dando a transferência de 200 Mbps, né? Vou começar aqui, pessoal, com o Speedtest. É, pessoal, não teve muita diferença, hein? Na verdade, até parece que piorou, hein? É, pessoal, a minha rede aqui tem alguma coisa muito estranha, porque não está legal, hein? Acho que a mudança para melhor, não estava muito bom. Estava meio ruim também. Estava ruim. Agora parece que piorou. É, pessoal, o nosso teste com a Hiperf provou que estamos tendo muita perda de pacotes e retransmissão. Mudar para o AP AC não ajudou em nada a melhorar a nossa situação. É, agora deu quase o dobro de velocidade, hein? Deu quase o dobro, mas está oscilando bastante, hein? Vamos colocar o contrário agora do servidor aqui para o Mac? Aqui a gente consegue ver claramente as retransmissões. É, pessoal, não foi essas coisas todas, não, hein? Ele deu uma melhorada aqui no sentido de upload, mas o download está zoado, tá? Aqui eu resolvi dar uma olhada nas configurações do Access Point, porque vai que, né? Bom, pessoal, eu loguei aqui no meu AP, tá? Eu vou mudar aqui para 80 a banda do canal. Vou mudar aqui para um canal mais baixo aqui, ó. Será que agora vai, pessoal? Será? Bora ver aqui a conexão. Bom, beleza. Agora eu estou com o canal 36, 5 GHz, 80 MHz, né, de banda. E a taxa de transferência aqui, que deveria estar melhor, agora está oscilando, mas ela está dando aqui 400 MB, ó. Bora ver se melhora alguma coisa aqui para a gente, não é? Bom, pessoal, vamos executar mais um teste, mas vocês já sabem o resultado, né? Aí, de cara, a gente está vendo que ficou bem pior e que a questão de dobrar a largura de banda não melhorou nada. É, pessoal, não teve grandes melhorias, não, hein? Colocando mais banda aqui para o Wi-Fi e mudando o canal. Vamos tentar aqui, ó, dar uma olhada no iPerf, que é só interno, né? Não preciso da minha internet para nada. E as perdas de pacotes continuam ocorrendo. Agora sim, pessoal, eu estou batendo praticamente 100 MB no sentido do Mac para o meu servidor, tá? Então, a limitação aí está sendo a porta cabeada, né? O cabo de rede do meu Wi-Fi, que nesse Wi-Fi aqui é só 100 MB, né? Então, ele praticamente está usando a rede toda. Bora fazer o contrário aqui agora? Ah, como ele é bobinho. Ainda não percebeu que está muito ruim esse Wi-Fi. Mas eu do futuro já sei o que eu do passado não tinha conhecimento. É, no sentido contrário, ele continua lento, né? Continua dando 50 MB aí. Está dando muito drop aqui. Tudo errado. Bom, pessoal, para fazer mais um teste, eu estou mudando o meu Wi-Fi aqui para ele utilizar o canal automático, né? E o bandwidth também da quantidade de canais adjacentes automático. Ele já reconectou aqui. Bora ver. Ó, eu estou no 2.4. Vamos testar no 2.4 só para ver se melhora, né? Tolinho, se estava ruim no 5, vai ficar melhor no 2.4? Aqui não vai rolar, não. Provavelmente eu estou conectado no Wi-Fi mais distante, né? Deixa eu voltar aqui. Ó, beleza. Eu estou no canal 48 a 80 MHz. Bora ver se agora fica melhor a nossa conexão. Mr. M, vai, Mr. M. É, pessoal. Oscilando muito mesmo. Muito mesmo. Ah, agora parece que estabilizou. Agora a gente teve uma velocidade melhor. Tive alguns momentos que ele bateu 90 Mbps aqui, mas está oscilando bastante, né? Mas aqui já está mais rápido, né? Já está trabalhando aqui na faixa dos 80 a 90 Mbps. A configuração do AP, do Access Point, influencia muito, tá? Mesmo assim, não está muito legal, tá? É, pessoal. Não melhorou nada, né? Eu estava achando aí que eu ia ter uma grande de uma melhora com a placa nativa, né? Mas, na verdade, está oscilando bastante aqui. Não ficou muito legal. Nada a ver. Beleza, pessoal. O que foi que eu fiz aqui, ó? Eu diminuí a potência de transmissão do meu AP, que estava no máximo, porque, apesar de parecer ser uma coisa boa, a potência está muito alta, mas ela também introduz muita interferência e muito ruído. Vamos ver se a rede ficou mais estável agora, né? Será que é dessa vez, pessoal, que vamos resolver este caso? Será? Será? Ah, agora sim, ó. Pensei que ele ia deixar eu passar vergonha. Agora sim. Não sou enganação, eu sou pura fechação, tá? Agora ficou legal. Eu adoro! Ai, eu também! Agora está no talo. Ai, que delícia! Olha que beleza, ó. Olha como melhorou. O que foi que eu fiz, pessoal? Eu mantive a configuração dos 5 GHz, né? Aqui, ó. Mantive a configuração, tá? Tudo automático. Só que eu vim aqui em Advanced, ó, na minha AP e mudei o Transmission Power para Low. Estava em High. Apesar de parecer que colocar no alto é uma boa prática, ele estava gerando mais ruído do que sinal, porque estava muito forte. E aí, o Speed Test aqui já teve uma melhoria de estabilidade, de velocidade aqui muito grande. E agora vamos olhar aqui no nosso teste aqui com o iPerf, né? Eu vou colocar aqui para ele testar no sentido do Mac para o servidor. É, pessoal. Agora ficou bom, hein? Caramba, agora ficou estável, tá vendo? Não tem mais aqueles drops, ó. E ficou bem estável aí a questão da velocidade, né? Vamos fazer o contrário aqui agora? É, amigos. Se não fosse por esse cachorro intrometido e a sua turma, o Wi-Fi teria se safado dessa. É isso, pessoal. Deu certo agora, hein? E é isso, né, pessoal? Chegamos ao final de mais um vídeo. Espero que você tenha gostado, assim como eu gostei de fazer esse vídeo. E se você aí não conseguiu captar, o meu problema era realmente a AP. E o que acontece, pessoal? Como ela estava com o transmit power no máximo, e o meu ambiente ali daquela cozinha, ele é todo de azulejo, estava tendo muita reflexão do sinal. E aí o AP, ele não conseguia entender o que que era o sinal vindo do meu notebook e o que que era as reflexões do próprio ambiente por causa da potência muito alta do AP. Então a gente pode imaginar que colocando a potência do AP no máximo é uma coisa boa, porque a gente vai ficar com a barrinha cheia e o sinal muito forte, mas é uma barrinha cheia de cocô e um sinal forte na caatinga, porque na verdade ele não serve para nada, né? Ele está forte, mas está muito ruim. Então aí diminuindo a potência de transmissão do meu AP, eu consegui deixar um ambiente com menos interferência eletromagnética e aí a velocidade do meu Wi-Fi nativo aí do Mac ficou muito bacana mesmo depois dessa modificação. Então de repente se você aí está com o Wi-Fi ruim, ele está caindo, ele está muito lento, está estranho, né? Onde por exemplo o download está pior do que o upload, provavelmente o teu AP aí deve estar setado com a potência muito alta, aí diminui um pouquinho que você melhora a estabilidade e a qualidade do sinal. E é isso pessoal, se você gostou desse vídeo, já sabe o que fazer, não é? Você vai se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para ter notificações de novos vídeos maravilhosos como esse, porque quem me conhece sabe, a qualidade dos vídeos aqui é sempre ó, Dr. Gori, beleza? Spectrum Man. E é isso pessoal, se você quiser contribuir com esse canal, você tem algumas formas, você pode se tornar membro, você pode doar por um Pix ou por um PicPay e também pode comprar pelos nossos links do AliExpress. Não sabe como é que funciona? Eu explico. Você entra por um dos meus links, principalmente aqueles que está escrito afiliado. Depois que você entra por esse link, qualquer coisa que você comprar no AliExpress, eu ganho uma comissão, você não paga nada a mais por isso e ajuda o canal. E se você não pode contribuir financeiramente se tornando membro, comprando no AliExpress ou doando pelo Pix ou pelo PicPay, ajuda bastante se você assiste o vídeo todo até o final, se você comenta, deixa um like ou um dislike e principalmente se você pega o link do vídeo e compartilha nas suas redes sociais. Compartilha aí no Facebook, manda nos grupos de Zap, nos grupos de Telegram, no Twitter, porque aí pessoal, o YouTube ele vê que esse vídeo está tendo compartilhamento, está tendo uma boa retenção, está tendo uma boa interação e ele vai recomendar o vídeo para mais pessoas. E isso ajuda o canal a crescer. Pessoal, como eu sempre falo, fui!